Fala galera do canal, Pabllo aqui novamente, estou aqui agora galera para trazer os palpites dessa terça-feira, dia 20 de fevereiro de 2018 Peço a vocês aí que antes de começar aqui com os palpites, vocês não se esqueçam de deixar aquele like maroto que é muito importante para o canal Se inscreve no canal se não é inscrito e ativa o sininho para assim que eu postar os palpites de vocês receberem, beleza? Estamos com a meta de bater 600 inscritos com a comunidade com a ajuda de vocês Vamos lá para os palpites, essa terça-feira é uma terça-feira muito apertada de jogos Então a melhor opção também é para deixar para apostar outros dias com jogos melhores Mas para essa terça-feira aqui com a grade muito apertada eu separei 9 jogos para vocês E vamos começar aqui pela Liga dos Campeões O jogo do Bayern de Munique contra a equipe do Besiquitas Duas equipes bastante ofensivas, né? Mas eu acredito aí que o Bayern quando joga dentro de casa é muito forte E tem um favoritismo aí para essa partida Eu acredito que ele vença jogando dentro de casa, vitória do Bayern de Munique Ou jogo acima de 2,5 Chelsea contra o Barcelona Bastante equilibrado E eu vou x2 para o Barcelona, fora o empate França Liga 1 Trois contra o Dijon Eu acredito aí no jogo acima de 1,5 Ou ambas as equipes marcam, beleza? Deixa eu carregar aqui Pronto Vamos lá agora pela Copa Sul-Americana O jogo do Barcelona e do Guarquil contra o General Dias Do Paraguai O Barcelona e do Guarquil jogam no Equador É uma equipe muito forte, é o primeiro jogo Eu acredito que o Barcelona jogando dentro de casa vence esse jogo, né? Liga dos Campeões da Ásia Eu separei dois jogos para vocês Alain contra o Al-Hayam Eu acredito aí no jogo de ambos marcam Ou acima de 2,5 Al-Sadi O time do Chaves Ex-Barcelona Al-Sadi do Catar Contra o Pecepolis Do Irã Eu acredito aí no jogo de ambos marcam Ou acima de 1,5 Campeonato Pernambucano Náutico contra o Afogados O Náutico que vai com o treino em reserva Porque tem jogo no meio de semana pela Copa do Nordeste Eu acredito aí no jogo De acima de 2,5 Copa Verde Paysandu contra o Interporto Eu acredito aí O primeiro jogo foi 0x0, né? Eu acredito aí agora na vitória do Paysandu Jogando dentro de casa Pela Copa do Nordeste Santa Cruz contra o CRB Um clássico É um jogão Eu acredito aí na vitória do Santa Cruz Com empate 1x E agora vamos para a tripla Aqui que eu separo para vocês Nessa terça-feira Que vai ser A vitória do Bayern de Munique Jogando dentro de casa Pela Liga dos Campeões O ambos marcam aqui Da Liga dos Campeões da Ásia Hawaim contra o Al Rayan Ambos marcam E o jogo do Alsade Alsade contra o Pecepolis Acima de 1,5 Beleza? Essa vai ser a tripla Eu estarei também deixando essa tripla Na descrição do vídeo Com mais detalhes Confiram Meu Instagram vai ter nos comentários Pablo Oliveira 2750 Lá eu interajo com todos vocês E também estou Estou para lançar novidades Aqui no canal Então se inscreve Fica ligado aí Todo dia tem vídeo de palpites Vamos aí bater a meta De 600 inscritos A tripla estará na descrição Do vídeo Com mais detalhes Lembrando Deixa o like aí maroto Que é muito importante Vamos aos grãs Valeu Fui Fui